Super Mário, boa noite a todos. Pedro, que tal te parece o desafio do Daytime? Era uma coisa que gostavas de experimentar ou não está nos seus horizontes? Abraço e continuação de muitos sucessos. Nunca fizeste Daytime, de facto. Ui, não. Mas... Pá, é preciso... Eu acho que não estou preparado ainda. Não. Não sei. Vou dizer uma coisa. Discordo. Vou dizer uma coisa. Ontem... Ligaram-me. Vou ter agora uma... Vamos ver o futuro. E ligaram-me. E sabes quando me ligaram para marcar uma reunião? Já o Nuno Santos. Já o Nuno Santos. Já te veste tal uma reunião com ele? Vou ter agora. Ah, não sabes. Não sabes mesmo o que é que vai acontecer. Não, não, não. Mas sabes que eu borrei-me de medo de ser uma coisa desse género. Eu, por momentos, passaram-me mil coisas pela cabeça. Passou-me pela cabeça fazerem o Samurai Diário. Passou-me pela cabeça, sei lá, esta história do Big Brother. Passou-me pela cabeça que podia querer mexer nas manhãs. E agora tens lá o Pedro e quiser ser tripartido. Ou passar o Gocha Poto ao horário. Não sei. Não sei o que é que vai na cabeça do Nuno. Perceves? E ele tem ali um barco muito grande para... Um barco que está assim meio... Para navegar. Como é que é estar em segundo? Oh, Pedro. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez estar à frente. Está tão bom, pai. É tão bom. Como é que é estar à frente? É muito bom, é muito bom. É perigosíssimo. Mas sabe bem. Sabe bem. Mas sabe bem estas primeiras... Estes primeiros tempos, não é? Podemos com aquela... Estamos em primeiro. É bom estar em primeiro. Mas é perigoso estar em primeiro porque depois tu acomodas, não é? A malta não se pode distrair. E vocês distraíram-se. Nós perdemos ali uma peça muito importante. A tua amiga que não vamos falar sobre isso. Vamos ter que falar muito sobre isso. Ok. Na boa. Mas onde é que nós estávamos? Ah, o daytime. Sim. O daytime é... Para além de exigir... Tinha que mudar completamente a minha vida. O meu estilo de vida. Tinha que mudar tudo. Eles estão... Todos os dias se levantam 5h30 da manhã. Não é capaz de fazer isso. Eu sou capaz. Mas o daytime não tem que ser de manhã. Pode ser à tarde. Ah, mas eu estava a falar de manhã. O começo... Mas o programa da manhã e o da tarde são muito idênticos. Eu não sei se tenho esse arcabouço para todos os dias... Ah, pela rotina? Todos os dias ter essa disposição. Ok. E estar ali com... Ter essa bagagem toda de televisão para fazer um programa diário é... Não é fácil. Eu lembro-me que nós gravávamos 3 apanhas-se-puderes num dia ou 4 dependendo do dia e aquilo chegava ao fim do dia e eu estava... Estonado, não é? É verdade. E não sei se conseguiria se estaria preparado para... Ainda por cima é uma coisa que não tem fim à vista, não é? Por um mês, dois, três. Aquilo pode durar um ano como pode durar dez. Exatamente. E todos os dias tens que reinventar. Sim. E... Pá, eu admiro muito quem faz o Daytime porque... É realmente... É realmente difícil porque é uma rotina. Não, é uma rotina e ainda por cima... Eu também não sei... Eu digo isto... E tudo tem que ser novidade. Não, novidade e dentro do próprio programa tens altos e baixos. Olha, agora tens agora um momento em que estás quase a chorar e agora tens de estar contente para oferecer um carro e agora tens de estar outra vez quase a chorar porque vêm e estás a falar de um... E a tua disposição não é a mesma todos os dias. Justamente. É por isso que eu digo que o apresentador tem que ser um bocadinho ator. Eu acho que isso é sempre um bocado... Lá está. Não sei se estaria preparado nesta fase da minha vida para... Também digo-te uma coisa. Eu estou muito cansado. Eu não estou a queixar. Está cansado. Porque eu gosto de trabalhar. Adoro trabalhar. Mas este último ano eu não parei. E foi o Dança e foi séries e foi novelas depois fiz um filme depois voltei a fazer novela voltei a fazer agora o Samurai tem sido tudo umas coisas em cima das outras. Percebes? E é o fim de semana agora não dá porque vamos fazer vamos para a Espanha para a Madrid e isto ter este fim de semana não vai dar. Sim. E tenho andado assim portanto à data de hoje eu quando recebi a chamada para essa reunião eu borrei-me. É verdade. O que é que estes gajos me vão obrigar a fazer? Não tenho problema nenhum em dizer que... Portanto não sabes o que é que vais fazer? Não, ainda não. Sei que estou a fazer a novela agora que é espetacular faço o mauzão mas sei que não sei se vamos continuar o Samurai ou não já fizemos duas temporadas começou agora a segunda mas lá está eu sei que vem aí qualquer coisa não sei o que é que é é como eu também não faço ideia o que é que vou fazer porque o Nuno já me disse que conta comigo e que... Tu tens contrato com o SIC tens mesmo não, não, eu consigo parar gostava de tu ter contato com o SIC mas até de falar com muita malta da SIC tens contato com o TV és cara da TV Mas o Nuno já me disse que conta comigo e que temos muita coisa boa para fazer para fazer agora no futuro próximo agora não sei o que é e quando ele me disse aquilo eu assim ai graças por outro lado não acredito que seja isso há de ser outra coisa qualquer mas lá está pensei e pensei e percebi que acho que não estou preparado ainda mas lá está eu também não estava preparado para passar a morar pois exato é isso que eu te ia dizer todas as coisas vão aparecendo é e tu vais ter que te adaptar e fazer nem mais que convidado tão beleza ai Inês Nogueira gosta gosta do nosso convidado Pedro quero só dizer que adoro o teu trabalho perguntinha como é que fizeste uma filha tão bonita tão linda? com muito amor acho que os filhos são sempre feitos com com muito amor qual foi a ocasião sabes o dia em que fizeste a tua filha? no dia não mas desconfio da altura da altura? em que circunstância? foi uma altura que fomos de férias acho eu porque tivemos lá bastante tempo portanto acho que foi fazendo mais ou menos balizando ali a altura em que a Maria nasceu foi mais ou menos nessa altura eu sei qual foi a posição sexual em que fiz o meu segundo filho acaba sempre da mesma forma faz aí como tu sabes e o Manuel Costa boa tarde opa não pode vir a Sara Matos as duas isso aí não tem provasões diferentes ou pelas mesmas razões ou pelas mesmas razões são coisas são duas mulheres lindíssimas que fazem parte da minha vida e das-te bem com as duas e que fiz-te super bem com as duas e vão-me dar sempre bem com as duas isso é que é um privilégio do Caraças isso só acontece porque os três envolvidos são pessoas que sentem olha eu e a Cláudia temos uma relação especial mesmo não é especial de pá tem um amor uma coisa não é nada disso nós damos-nos tão bem e e temos uma filha que nos liga para a vida portanto nós somos companheiros mesmo um do outro isso é especial mas tu sabes também como eu que há tantos casais que que depois usam os filhos como marcas da começo mas isto só acontece porque os três intervenientes aqui são pessoas decentes estás a perceber? sim são pessoas decentes sabem que há interesses superiores eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessas com a minha filha claro jamais ela tem uma paixão tão grande pela mãe que pá é impossível nunca nunca claro e pá não consigo só eu acho que isso só poderá acontecer quando quando não há realmente amor quando as coisas não foram quando a base não era não era certa já eu acho que aí pode acontecer mas assim é impossível Gonçalo Pereira boas lourdes e Pedro Pedro qual o maior desafio profissional até agora? qual o maior desafio profissional até agora? olha os morangos foi um grande desafio se bem que tu nem sabias muito bem para onde é que ias-me ter embora isto ainda me pagar para mamar não com as atrizes não sei o que vou aqui dar uns vejinhos é isto que querem que eu faça eu está-se bem e tu sentiste aí de certeza absoluta o deslumbramento da fama não é? porque é uma altura em que e a primeira vez que eu vejo que estou a ir para o Campo Grande nós apanhávamos o transporte no Campo Grande para o estudo tu ir para o Campo Grande e vejo um autocarro e vejo a minha foto e da Cláudia na porta de trás do autocarro assim não estou a acreditar nisto e aí sim claro houve uma altura que era espetacular parecia na televisão estás a ver e com os meus amigos és maior és maior és maior e a hipócrita quem diz que não é hipócrita és maior e o ego fica ali sim a bater o redline é a passar a passar o redline mas depois lá está vais-te habituando as coisas deixam de ser só coisas boas qual foi a cena menos fixe que tu a falta de privacidade a falta de privacidade a falta de privacidade quando é que te bateu isso? eu estou imagina eu estou em qualquer sítio a Sarah isso não lhe acontece ela está na boa em qualquer lado por exemplo eu estou em um restaurante e incomoda-me pensar que alguém possa estar a olhar para mim estás a ver? é muito fora é esquisito mas ainda não ainda não conseguiste resolver isso eu por exemplo eu consigo resolver isso quando estou quando estou sozinho com a minha namorada por exemplo não quando estou em um grupo eu estou na boa em todo o lado em um grupo de amigos porque é pá mas também só rejas namoradas conhecidas e giras e ao caralho é que é muito difícil tens um power couple quem é que não vai querer ver a interação da Sarah Matos com o Pedro? às vezes nem estão a olhar estás a ver? sou eu é um bocado a mania da perseguição não sei já foi tanta coisa já aconteceu tanta coisa pá eu lembro-me uns morangos na altura isto tem graça eu estava com o Cláudio numa estação de serviço e há uns gajos que vêm uns miúdos que são miúdos da minha idade vem e conhece o Simão e assim Simão Simão tu respondeste Simão o caralho e a Cláudio pá tem calma aquilo foi um em crescendo eu comecei-me a habituar eu comecei-me a habituar a isto porque eu eu os folia logo estás a ver? era aquele eles já estavam-se a meter contigo e um pouco na boa na boa mas eu não estava habituado a que se metessem comigo e de repente tenho três gajos estou com a minha namorada é o Pedro da Margem Sul e das Paivas é passar-se na cabeça o quê? eu estou com a minha namorada e tenho três gajos Simão e eu assim o que é que estes gajos que eram eu estou maluco o problema é que esse é que é o maior desafio porque um gajo nunca aprende a ser figura pública só aprendes a ser figura pública sendo figura pública não sei se me estou a fazer entender sim, sim, sim não há tu não podes ir para a escola aprender como ser figura pública ah sim, tens que viver aquilo tens que viver aquilo tens que perceber o que é que é estar a ser olha, foi o caso da Raquel Tavares agora a turista minha amiga bem, eu compreendo de facto eu compreendo e só quem é figura pública era notório que ela não estava bem e só quem é figura pública é que percebe o que é que ela está a passar a opinião pública obviamente nunca o público em geral jamais vai perceber jamais pode tentar compreender mas jamais vai perceber sabes que eu por exemplo esta história das audiências isto aqui é doente porque eu vou-te dizer eu na altura antes desta guerra toda porque eu acho que esta guerra ou seja eu não sei eu não sei se eu estou a dizer vocês na SICA porque tu estás na SICA há muito tempo sim eu não sei se vocês se vocês sentiam isto uma espécie de guerra antes da Cristina ir porque eu lembro-me antes da Cristina sair para a SICA isto não era assim era porque era porque nós estávamos a ganhar este lado e vocês não estavam e vocês sentiam isso de outra forma porque o que eu sinto é que hoje em dia com a saída da Cristina e a forma como as coisas foram foram resolvidas resolvidas geridas entre aspas até por parte da TV sim dizerem que ela não fazia falta que não sei o que isso criou uma guerra as pessoas tomaram partidos e ou são do A ou são do B parece um clube de futebol ou são do Porto ou são do Benfica e são do Benfica jamais já chegavam do Porto e eu sinto que quando ela foi para lá criou-se essa guerra e há uma competitividade muito grande que eu acho que não existia pelo menos eu não a sentia eu nunca senti isso na pele e hoje em dia sinto eu não ligo nada a isso Unas mas repara eu não ligo a isso e de manhã eu dou por mim a ver quanto é que o programa fez estás a ver? porquê? porque tenho as pessoas à minha volta as pessoas à minha volta a dizer assim então como é que foi? então não sei o que à minha volta não são os meus amigos que esses estão alguns se calhar nem sabem o que é que eu faço mas os teus papos do canal? do canal e como é que foi? como é que não foi? e falam sobre isso e o facto de falar sobre isso cria ali um stress estás a perceber? sim que eu nunca senti porque nunca foi isso nunca chegou nunca chegou a ser tema sequer sim percebes? não era um tema não havia uma competição e isso perturba perturba claro, não é? pá, perturba claro naquele momento perturba no momento de como é que foi? e tu? como é que foi? não, eu só fui lá a divertir-me e fazer o trabalho e isso pá, a malta diga o que disser é uma coisa que incomoda é pá, mas a televisão falar sobre isso olha, passado não sei quantos anos que fazes televisão passado 16 anos que fazes televisão bem-vindo à televisão, Pedro a televisão é é é por isso que isto é um sítio aqui seguro aqui a internet sim, sim claro que é importante as visualizações eu não sei se vou ter 10 mil visualizações ou preferia ter 100 mil visualizações do que 10 mil visualizações patronos e patronos também mas a televisão no fim do dia é isso no fim do dia tu vales sabes o que é que tu vales? o teu share é verdade o valor do Pedro Teixeira é o valor do share é verdade como ator como apresentador é muito injusto porque imagina eu 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 como ator na TV eu já fiz mil coisas já fiz umas boas outras más outras já tivem projetos ótimos e projetos péssimos e já tive projetos péssimos a fazer em números que tu dizes assim pá, isto é impensável sim e o contrário também e o contrário também e depois eu digo assim é por isto que eu sou o melhor ou o pior ator não sou eu continuo a fazer o mesmo trabalho venho melhorando de projeto para projeto não tenho dúvida nenhuma que tenho aprendendo venho a aprender mas o que eu estou a tentar dizer é que não tem o nosso trabalho enquanto ator não não influencia praticamente nada sim sim és uma peçazinha tão pequenina és uma peça tão pequenina nem as vitórias devem ser celebradas com não sei o que porque não somos nós também não és responsável por isso sim contribuis de alguma maneira contribui mas nem como quando perdes tens que ser responsabilizado por isso mas tu por exemplo no samurai tens outra pressão o samurai estou ali sozinho tu estás ali sozinho meu caro já mas o programa o mesmo programa com outro apresentador tinha outro resultado não tenho dúvidas nenhumas é verdade é portanto se aquilo é um sucesso aí tens que abraçar esse sucesso sim sim é verdade mas eu estou a falar agora estava-me isso tens toda a razão mas eu estava-me a referir agora até mais às novelas sim enquanto ator sim enquanto ator e aí dá para fazer uma comparação boa sim porque pá e eu continuo a dizer a mesma novela da há 10 anos que fez não sei quanto se fizesse hoje se calhar fazia metade sabes porquê? porque agora vocês estão aí embaixo é uma dinâmica é uma dinâmica é verdade vocês podiam por qualquer coisa e a SIC também já esteve assim é verdade e espero estar agora outra vez assim que é tu podias por qualquer coisa no ar não pá eu tenho malta que me diz assim assim que hoje em dia há coisas há horários que se meter barras aquilo que ganho exatamente isso é uma coisa que há de mudar se Deus quiser mas leva tempo é o teu maluco beleza é uma espécie é uma espécie sim nós isto foi um projeto que eu desenvolvi com a origem não é não é ideia minha é do Tiago do Frove o Tiago na altura num jantar em casa dele ele tinha acabado de fazer o Daily Cristina que foram eles que fizeram com a Cristina e com o Inês Menos da Silva e o Tiago disse-me Pedro está na altura vamos fazer o teu blog eu quero fazer o teu e eu disse-lhe olha eu não tenho tempo para fazer um blog a minha vida não é isto não consigo não vou nunca vou nunca vai ser uma coisa especial nunca vou estar em cima do blog e aceito-te realmente fazer o blog se tu fizeste comigo e assim foi o Frove tem uma agência que é a Levin que faz gestão de redes sociais e é ele que está mais é a equipa temos uma equipa lá na Levin que está mais em cima do blog nós estamos isto é lifestyle é um blog de lifestyle nós estamos em cima mais dos eventos especiais e onde temos realmente que está presente então o que tu fazes é pontualmente vais a um lançamento depende depende da altura da minha vida imagina agora estou a gravar é muito difícil estar presente e ir à Levin e discutir conteúdos é muito complicado mas o Frove representa-me nessa parte quando eu estou com menos trabalho sim aí estou eu mais presente mais disponível para reunirmos aliás estás com roupinha de bons rapazes isto lançámos agora há pouco tempo a passar aqui em loja ou não? o shop será isto? sim isto lançámos agora há pouco tempo e isto não é uma coisa para ninguém ganhar dinheiro isto é para passar a marca vamos fotografar o catálogo na sexta-feira isto ninguém vai ficar milionário ninguém vai ganhar dinheiro com isto isto é mais para a marca chegar a mais malta dá assim outra credibilidade eu acho que é fixe Daniel Mota boas malucos isto é muito grande tem quatro mensagens principais então isto merece isto merece nós gostamos é disto boas malucos vamos lá Pedro e Rui são convidados para um filme com um argumento tão incrível que não há dúvida será Oscar para o melhor filme estrangeiro vamos a isso esse filme faz história e coloca Portugal nas bocas do mundo e vocês são pagos a peso de ouro vou gostar o filme tem quatro personagens principais agora que vem a melhor parte dois casais o Unas casado com a Sara Matos sim agora vem a melhor parte fiz que ali logo e o Pedro com a Cláudia Vieira são dois casais amantes são dois casais amantes do swing e conhecem-se devido a esse hobby em comum as cenas são escaldantes ao longo do filme e este desenrola-se com o assassínio de Pedro às mãos de Sara e Cláudia que se tornam melhores amigas após descobrirem que o Pedro tinha uma relação secreta e filhos com Cristina Ferreira e para onde é que isto vai? entretanto com isto tudo o Unas assume que prefere os homens e aparecem cenas explícitas com o Duany Jones e o Michael Clarke Duncan aceitam o convite? claro claro que sim claro que sim claro foi ganhar um Oscar só por causa disto está bem é porque isto é assim se ganhou o Oscar é porque era um grande filme é porque era um grande filme nós tínhamos feito um grande trabalho íamos ficar na história íamos ficar na história é porque tínhamos feito um trabalho incrível ok as cenas do swing eu ia curtir pá eu também as cenas explícitas com o Duany Johnson e o Michael Clarke Duncan se calhar não ia curtir muito pá eu acho que podíamos isso depois depende do realizador também podíamos nos proteger podíamos nos proteger por favor proteja por acaso uma cena homossexual nunca fiz e às vezes tu não tens agora vamos falar agora vamos falar claro eu gosto também este tipo de cenas por exemplo imagina eu quando faço cenas com pá cenas de cama e não sei o que estás bem mais rodado do que eu a esse nível nas pá eu borro-me de medo porquê? porque já tens de estar em forma porque sabes que depois vais ah não ainda hoje fiz uma que não estou a sério mas pá realizador defende mas 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 porquê? pá porque sou homem e e e nós às vezes nós corremos sempre o risco de de ficar chitados de ficar chitados e aconteceu-me uma vez ah conta-lhe isso pá não posso contar não digas nomes não mas aconteceu uma vez numa cena comecei assim fiquei sim pá porque o realizador não me desprotegeu e foi pá agora ficam aí e é isto e isto e isto façam isto e isto e isto e aquilo ficou a gravar pá e ficou a gravar e a coisa aqueceu e a coisa aqueceu mas também a cena é que a vantagem a desvantagem que nós temos em relação a elas é que elas podem aquecer e não se notam não é visível é eu se fosse mulher eu vou dizer uma coisa eu a gravar novela se fosse mulher eu estava na boa nessas cenas ias corti-te-me ao caraças ias ser maldosa agora eu só descanso quando este gajo agora eu borro-me de medo de ficar assim não tem mal nenhum porque é assim se ficares é bom se não ficares falaste com a colega em questão claro o Thomas percebeu-se a alguma altura e era visível era uma série estava de boxers não estava de calções de banho calções de banho estava escutando armadas estava escutando armadas o chamado de gai está afiado não é pá sim eu não sei agora repara era aqui que eu queria chegar imagina se fazes com um homem eu acho que vou ter o mesmo medo não eu ia ter não eu ia ter muito mais medo não é mas pode acontecer é isso acontecer é isso acontecer porque é uma coisa física sim há uma situação imagina que há ali uma fricção e não sei o que e mais e se tu estás naquele momento pá eu não sei como é que tu funcionas como é que é o teu método sim se és um ator de método mas as coisas para ficarem verdadeiras ou mais para ficarem bem feitas como é que serem feitas em verdade sim é pá e se eu te fosse desafiado a fazer uma cena homossexual contigo vamos aqui supor vamos aqui personalizar a coisa é fudido é fudido é fudido pá e se eu tivesse que te beijar e apaixonadamente estamos a falar isto não é um filmezinho um telefilm da treta era um filme à série sim ou este para conquistar este eu ia-te beijar com a maior das paixões sim sim eu também te ia beijar com a maior das paixões e se e se estás-te a rir Marco é pá e se acontecesse é pá era uma coisa que só nós dois é que íamos não íamos contar a ninguém mas pode acontecer mas pode acontecer mesmo sendo sendo hétero pode acontecer mas será que iríamos duvidar da nossa sexualidade é isso que eu às vezes penso eu acho que não eu acho que não mas vamos experimentar isto é porque é tramado é tramado é tramado e sabes que isto pode acontecer com pode-me acontecer no dia-a-dia pá e borro eu fico sempre muito muito fico nervoso quando vou fazer essas cenas sim pá a menos que pá a menos que tengas uma relação tão aberta com a com a com a se tens uma equipa pá eu já vi uma cena de um colega nosso sim pá e e lembro-me de ter trocado esta mensagem com o Rodrigo Menezes que foi de um colega nosso que nós nos dávamos muito bem também e estarmos a ver uma cena levanta-se da cama para ir para a casa de bem com ele armado e claramente armado claramente e sabes tirámos uma foto a sério a partilhar olha está aqui uma risota ai o caralho vamos assiná-lo que foi está a cena as coisas acontecem mas eu tenho algum receio pá não me importava nada de fazer isto eu fazia também na boa claro que sim claro que sim bom Jesus na Terra é a malta que inventa com cada nome começo com um grande abraço a ambos por todas as conquistas feitas até à data de hoje sucesso mais do que conhecido grande Pedro como te sentes realmente após seres tanta coisa ao mesmo tempo sentes que falhas em alguma coisa barra um momento sentes que gostavas de te focar em algo pergunto isso porque à medida que o tempo passa sinto que gostava de ter mais tempo para projetos pessoais que realmente não dão me dão muito gozo a fazer e vão ficando arrumados porque o tempo não estica é uma boa pergunta este ano foi paradigmático para ti não tivesse tempo para nada não tive não tive há um projeto que eu quero fazer desde que fui para a faculdade é um filme que tenho para fazer e já estou para fazer isto já imagino-se aos anos e este ano decidi começar a fazer e comecei a fazer é um filme sobre a rentela e queria apanhar as três gerações da rentela as gerações dos meus pais a minha e agora desta malta nova já são mais gerações mas fazer essa diferença então eu queria entrevistá-los na altura a ideia era ser um documentário mas os documentários o que é que ia acontecer? eu se acompanhasse alguma coisa no documentário iam ser provas iam haver mil problemas à volta do documentário então o que é que eu decidi fazer? ok eu vou entrevistar estas pessoas todas e vou ficcionar uma história fazer uma história real mas uma ficção baseada em factos reais em factos reais em histórias reais e comecei a fazer esse trabalho há cerca de um ano mais ou menos comecei fui para a rentela comecei a entrevistar a malta já tenho tenho histórias já para três séries da Netflix contadas na primeira pessoa entrevistas com mais de uma hora algumas e tu ouves ali histórias e tu dizes assim pá eu tenho aqui material para dar e vender entretanto eu tenho já a história principal já sei já identifiquei dentre as duas entrevistas que fiz qual é que é a história principal depois tenho várias histórias que se cruzam com aquela que é giro neste período todo tenho um dos miúdos que lá estava que faleceu já que na altura me deu na entrevista me dizia que as pessoas que pá que ia ter problemas com com determinado tipo de grupo e que ao que parece foi esse grupo que que à porta de um bar lá na Amora há meses que o matou que era um miúdo que era o Luby pá que foi foi uma coisa um bocado chocante até quando recebia essa notícia porque eu tinha estado com ele lá e ele confessou-te isso quase que a adivinhar o que iria eu um mês antes mais ou menos tinha estado a entrevistá-lo pá tenho lá histórias mas a tua ideia é realizar a minha ideia é escrever realizar escrever eu acho que vou acompanhar a escrita não tenho capacidade para escrever um guião sim mas que é de um rapaz que vive agora lá na Retela que também já esteve preso e pá que é uma história linda de vida com a mãe é incrível e acho que é uma história que merece realmente ser contada e as outras histórias das outras entrevistas que eu tenho cruzam-se bem com aquela há histórias até que coincidem em determinados momentos da vida e isso é um projeto que eu quero fazer e vou fazer de certeza absoluta não sei quando é que vou retomar se me permites o conselho de homem mais velho não porteles a coisa muito mais tens que mesmo definir olha segue um exemplo um Diogo Morgado se quiseres eu estive a trabalhar com ele fiz agora um filme eu sei temos aqui um exemplo paradigmático de alguém que muito sucesso como ator acho que toda a gente o reconhece como um ator de sucesso tem mais do que provas dadas podia hoje só fazer só ser ator mas ele perseguiu um sonho e com muito sacrifício nós sabemos com que dificuldades é que ele tem feito os filmes mas ele focou-se e este está ótimo és protagonista? sim há ideia de quando vai estrear? há de ser agora mais dois meses vai ser este ano sim é este ano é este ano é ter cá o Diogo depois para falar sobre o filme portanto se é um sonho teu se é um projeto teu sim atenção o meu sonho não é realizar ou seja eu não quero ser realizador não é esse o meu sonho eu quero fazer aquele filme então tens que o fazer não é quando tiveres 60 anos sim sim e vou fazer não sabes a quando não sei mas a de ser entre este ano o próximo vou ter que ter as coisas vou ter que preparar vou ter que escrever o guião acima de tudo agora é escrever mas não proteis a coisa é isso boas Lorde e Pedro se tivessem que ter outra profissão uma qualquer qual seria? qual seria? olha eu joguei muito tempo de futebol acho que que acho que serias um gajo feliz a jogar futebol acho seria muito feliz a jogar futebol eu imagino no estádio do dragão qual é a felicidade daquela moça você és do Porto eu sou do Porto imagino uma felicidade de um portista a marcar um golo no estádio do dragão pá deve ser uma coisa Unas deve ser incrível sim deve ser incrível eu imagino deve ser uma cena como é que disse que era como se ter um orgasmo um gajo que teve essa saída deve ser uma cena deve ser uma cena do caraças o que nós fechamos na bancada é incrível agora imagina se és tu o protagonista desse momento mas agora pergunto-te tudo assim como a nossa profissão tu não imaginas o que é que está por trás eu já joguei sim mas a um nível profissional a um nível profissional em que tu tens repara aqui estávamos a falar tu vales tanto quanto um share que é aquilo é a nossa vida ali tu vales tanto quanto o teu último jogo estás permanentemente a ser avaliado sim 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 pode ser um gajo tu passas de bestial a besta assim num instante sim se bem que os jogadores acabam por ser um jogador que trabalhe e que seja dedicado à profissão mas há dias maus Pedro sim basta um dia mau num jogador ele tem 30 e tal jogos 40 a 50 jogos na época rapidamente limpa corrija corrija depende depois do treinador a não ser que seja um gajo mau que também há sim 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 e a menos que o treinador não vá com tenha ali uma guerra qualquer e há jogadores bons que lhes correm mal a vida em determinado tipo de cidade ou de clube sim sim mas a única coisa menos boa de um jogador de futebol acho eu eu não sou ninguém para dizer porque eu não sei como é que é mas a minha ideia é realmente não ter tempo para a família e andar sempre de um lado para o outro acho que sim isso é a pior parte mas jogar futebol é uma coisa que me acompanha desde sempre portanto serias jogador de futebol? eu acho que sim acho que sim não tenho certeza eu seria eu estive quase para seguir em enfermagem quase e depois quase para seguir em fisioterapia acho que eu quis também houve uma altura que eu queria conduzir as ambulâncias do INEM pudera? depois o gajo pegou isto não me admira pegaste no carro da polícia do sorte nula para fazer perseguições imagina agora se estejas pago para isso mano tu ias estar ponham jamais ponham uma ambulância do INEM nas mãos deste gajo tu ias a meio da noite até te imagino a meio da noite tu acordavas eu vou dar uma volta de ambulância para curtir no meio de Lisboa não é aquela coisa de chegar no momento e de resolver a adrenalina a vida acho que é incrível eu acho que é incrível se é que eu não conseguia ver uma pessoa a passar mal e sabes o que é que é? banalizas depois isso sim porque essa malta eu tenho maior respeito como é lógico eu acho que quando vir uma coisa desse género à minha frente eu apago sim das duas uma ou apagas sim e pronto não foi feito para isso ou então que é o que acontece com os profissionais eu saluto todo o nosso carinho respeito e admiração para os profissionais pá que tens que banalizar isso pá é mais um que morreu é mais um que perdeu uma perna é mais um que sim sim não podes levar para casa é isso né é mais uma criança que lhe aconteceu isto pá e tem o maior dos respeitos porque eles têm que criar têm que criar anticorpos têm que criar defesas para isso é impossível se não tu te dás em maluco para pensar na quantidade de sofrimento que te passa pelas mãos estamos com quanto tempo Marco ajuda-me deixa-se a seguir com este gajo está a ser boa ok então vamos mais um bocadinho que a chapa do bigode farfalhuto boas que a chapa do bigode farfalhuto é esta nós jamais saberemos se tem ou não porque está de costas mas pronto boas glórias de restantes malucos se pudestes mudar algo na tua vida que terias feito de forma diferente no passado o que mudarias? ui Jesus o que é que eu mudaria? não mudarias teres do teu lado o jeep porque isso é que te valeu se és a carreira o que é que eu mudaria? não sei isso é aquela pergunta da Algebera que é muito difícil a responder isso é tão difícil porque tudo contribuiu para aquilo mesmo os teus erros contribuíram para aquilo que te és ovo eu acho que o que eu mudaria na minha vida era ter ter estado mais presente para alguns dos meus amigos sabes porque a determinada altura da vida nós começamos a entrar numa espiral de trabalho que não abdicamos mas deixamos de dar importância também não é deixar de dar importância deixamos de estar tão disponíveis deixamos de estar tão disponíveis e perdemos coisas perdemos coisas tenho amigos meus de infância que ainda há dois ou três meses estive a fazer um arroz de marisco gigante lá na Amora para a malta toda e tínhamos todos à mesa e adoro-os e vão ser os meus amigos para sempre e são os meus amigos de sempre e para sempre e eu sinto que há coisas já entre alguns que eu perdi e não é fixe porque não viveste com eles não vivi com eles e aquilo faz-me falta e acho que isso talvez tivesse mudado mas também não sabia como é que haveria de mudar e o que é que? gostava gostava que tivesse sido diferente provavelmente não mudaria não sei não sei eu não sei responder isto também mas eu percebo o que queres dizer mas ainda bem que não respondeste em algo tipo ah não devia ter não devia ter feito tantos disparates mas os disparates todos tu fizeste e não te contei metade e não contaste este cara porque tu és bandido mesmo já percebi eras bandido Pedro eu sou eu fui criado pela minha mãe e pelo meu pai mas costumo dizer que a educação a grande educação que eu recebi foi dos meus amigos e foi da street foi de andar na rua foi a educação da street porque nós somos os últimos dos macanos não sei o verdade andava-se sempre na rua sempre na rua eu aprendi na rua mas eu nunca fui desses tu fazias loucuras eu com 22 anos já fazia televisão e era certinho alguma vez e tu com 22 anos eras um bandido porque ainda não fazia televisão ainda não fazia televisão Diana Carvalho Pereira ah isso é uma boa pergunta ela queria saber como é que começou o amor do Pedro pela culinária se já cozinhavas com amor antes de abrir negócios de restauração e se tenciona depois do seu curso de chefe abrir mais restaurantes tipo sem maneiras e tal e se aceitavas fazer um programa tipo Pesadelo na Cozinha olha Pesadelo na Cozinha acho que é impossível de ser feito por outra pessoa só aquele gajo acho que é completamente impossível se for outro a fazer vai perder a graça toda sem dúvida a não ser que vá criar para ali um personagem que até seja divertido mas não mesmo assim não vai ser real o Luomiro é aquilo e aquilo é verdade um gosto pela culinária já vem de há muito tempo acho que vem da minha mãe que é uma excelente a Dona Bina a Dona Bina a Dona Bina que é uma excelente cozinheira e que sempre teve o sonho de sempre falava de cordon bleu e eu tive a oportunidade de fazer no cordon bleu agora Rio de Janeiro Botafogo ok e então falam disto ela sempre fala porque ela sabia o que era ela sabia que era uma escola e eu tenho quase a certeza que eles estão a pensar abrir a escola em Lisboa há de ser daqui dois, três, quatro porque não sabem é uma escola que forma chefes de cozinha sim e tu foste lá fazer um curso cozinheiros neste caso cozinheiros sim porque chef e cozinheiros são coisas distintas sim 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 e há vários tipos de cursos há e tu foste fazer que curso é que fizeste eu tenho o curso o grande diploma o grande diploma são três módulos de cozinha e três módulos de patisserie de pastelaria eu fui fazer o primeiro módulo de cozinha quero agora fazer em Madrid o segundo e queria acabar o terceiro em em Paris em Paris pá porque eu adoro ainda são cursos caros não é? aquilo ainda não é barato sim não é barato é quase o é como o curso de piloto é mais uma coisa mas pá é uma escola maravilhosa só agora que arranjaste tempo e disponibilidade pá sabes o que foi eu comecei a ver pá gostava de fazer o cordão blá o cordão blá tinha que fazer o cordão blá estava a acabar uma série na TVI o Amar Depois da Mar e a acabar dali a uma semana ou duas e comecei a ver os cursos estava em casa à noite aquela coisa pesquisar na net tudo e mais alguma coisa entre sites de pornografia tudo mas estava acompanhado ah sim sim mas comecei estava a pesquisar e comecei a ver o cordão blá e tal e o curso ia começar dali a uma semana é problema o curso eu só acabava a novela dali a 15 dias ok o que é que aconteceu não dava para fazer no Rio de Janeiro nem em São Paulo eu comecei a pesquisar em Madrid para fazer mais à frente se bem que ia ser muito mais difícil porque em termos técnicos e tudo em espanhol ia ser uma tragédia até que Sofia que é a diretora da escola de cordão blá no Botafogo estava a fazer um programa na TVI de culinária em que o prémio era um um curso um curso no cordão blá a Helena Forjás que era a diretora de comunicação da TVI na altura quando eu disse que ia fazer o curso para Madrid ela disse pera Pedro eu vou falar com a Sofia tu vais para o Rio de Janeiro que canda e eu assim ah mas já vai começar exatamente e o que é que foi a grande vantagem que eu tive ali eles arranjaram forma por isso é que o meu curso foi todos os dias das 8 às 8 da noite até ao sábado de entrar mais tarde de entrar mais tarde mas recuperar as aulas exato com outra turma ok então assim foi foi mais intensivo eu já fui para o intensivo sim foi ainda mais intensivo e assim foi qual foi a coisa mais importante e passei fui o melhor aluno a sério o melhor aluno éramos 5 e eram brazucas os outros eram 4 brasileiros fui o melhor aluno fui no teste escrito nem fui o melhor mas na prova foi aquilo era uma prova tipo Masterchef a sério dava-vos os ingredientes e agora faz aquilo nós sabíamos que iam sair eram dois era o carré ou era o a outra eu fui o carré por isso é que não me lembro mas acho que era salmão já não me lembro carré é o que? era um carré de porco era uma peça assim gigante pá era ótimo com molho de charcuta uma cena ótima e eu estava ali nós chegamos lá e vais para a tua posição e abres e o que tiver no frigorífico é o que tu vais fazer sim e eu fiz a rasca transpirar completamente a rasca porque estás a ser avaliado claro e o carré tem um problema que é ele tem que ficar no ponto porque se deixas passar muito é uma sola se 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 não deixas é porco sim você é exato e então carro é de porco vamos ver como é que fica um carro é isto é mais ou menos mas era uma peça era só um não era não era é mais ou menos era isto mais ou menos ok mas pronto e entretanto na prova houve duas alunas que chumbaram porque estava não estava no ponto não estava estava cru e e o teu estava no ponto o meu estava no ponto e outros dois também passaram também com um bom carré mas que um não tinha o puré como deve ser mas eles passaram na mesma não estava no ponto e o outro era um molho tinha talhado sim mas também passou porque foi um erro pá que era fácil de corrigir agora o ponto da carne é aquela coisa que não podes falhar e tu só sabes quando quando a chefe deu-nos um o chefe o chefe na altura disse-nos assim pá é nós só vamos ver vamos cortar o bife corta dá uma uma naifada para ver para ver como é que é e não fiz nada disso a nossa chefe a Helena que nos disse espetem uma agulha no na carne até o osso e tirem se tiver agulha se a agulha estiver fria ainda não está feita se a agulha estiver morna está no ponto e usaste esse truque e ficou qual foi a coisa mais importante que aprendeste no curso organização acho que tu agora quando cozinhas sou o gajo mais organizado tudo ali já tenho aqui a escola tens de preparar tudo tens de saber tempos de tudo quando é que vais começar o que tens de ser uma estratégia tens de ser uma estratégia e a cozinha é isso não é mais do que isso depois é gosto e tu és um gajo que inventa ou seja eu gosto de cozinhar mas eu é pai da buca sim ainda não sou eu sou o gajo que imagina faz um arroz de marisco eu peço ao meu chefe quem me deu da outra vez decidi fazer um arroz de marisco em casa e pedi ao meu chefe do restaurante o Gonçalo que é ótimo e disse Gonçalo como é que eu vou fazer o arroz de marisco e ele disse faz assim faz assado não me dá os tempos os engardianos não não diz-me faz assim o processo é assim e eu faço quando fui fazer para eles a segunda vez já foi um bocadinho diferente porque já acrescentei ali uma coisinha já personalizaste exatamente e é isso agora se não sabes primeiro tens de ter uma receita para ser uma base uma base para começar a fazer a primeira vez tu tens quantos restaurantes? um gajo que é uma máquina do Caracas também o chefe é o Kiko ah do que isso perfeitamente eu saio e falo no outro negócio fizeram uma coisa juntos quando vim do curso fizeram uma coisa juntos fui fazer uma cena para a Elmans sim de desperdício alimentar todas as pessoas levavam umas coisinhas e tal e que tinham em casa um frigorífico e depois cozinhava-se ali qualquer coisa e pá e eu fui como eles queriam que eu fosse fazer a mesma coisa que o Kiko eu disse calma eu sou da faixa branca eu sou eu vou fazer o ajudante do Kiko man o Kiko é certo tens aqui umas ervilhas tens aqui um uma alface tens aqui umas castanhas assadas e o gajo tu não tens ainda essa capacidade não ainda não ainda tenho muita coisa para aprender tens quantos restaurantes tenho o ofício no ah o ofício ali no bairro alto no Chiado na rua na rua da Trindade no Moronço já fui dar comendo uma cardinha muito boa muito boa aquela peçazinha o chamão exatamente e abri um foi-se há quanto tempo o ofício fui para aí há 4 ou 5 meses ah então já foi este nós mudámos o sítio nós tínhamos um antigo diferente bem bom uma peça e agora abri com uns amigos meus do Porto o Lapa Lapa na Praia no Molho na Foz que é ótimo que o chefe é o Luís Américo tens-me de convidar é maravilhoso para ver se não pago é maravilhoso mesmo mas adorar quando faz ao Porto diz-me sim vou dar-te a dica Sérgio Sérgio Ucatana sorte nula lá está um dos melhores filmes portugueses que eu vi vi e revi várias vezes podem ter sido a melhor das realizações devido aos problemas que toda a gente que todos sabemos existir no cinema português a realização foi muito boa acho que até foi muito boa foi muito boa eles não tinham equipamentos necessários mas o público não tem culpa mas o enredo a história em si é do melhor acho que também é dele cortou com quase tudo o que se fazia em Portugal e abriu novos orantes sem dúvida muito obrigado Sérgio por esta observação quanto ao Pedro em particular gostava de saber qual a viagem que mais gostou de fazer a Tailândia já fui 3 vezes fui o primeiro em trabalho a fazer o que? a fazer uma novela sobretudo caralho foste fazer as primeiras cenas ver as cenas de novela que assim ficou a Débora agora imagina e já foi a Boi da Tempo? já agora imagina a Débora linda de morrer estava no seu auge linda de morrer eu namorava na altura com a Cláudia e eu pá eu sim era das primeiras vezes que eu ia fazer uma cena que não era com a Cláudia foi logo a seguir aos morangos estava-se com medo da ereção estava-se com medo da ereção isso eu estava estava-se com medo de ficar com a tenta armada na Tailândia mas acima de tudo eu não tratei muito bem a Débora que é para não te envolveres? já acho que sim eu fiz muita coisa não foi coisas de maldade estás a ver? mas não dei espaço não era sempre muito frio com ela fui pá já fizeste espaços com ela? sim sim adoro-a adoro-a mas naquela altura senti um bocado isso foi inexperiência e pronto pá e tivemos lá umas cenas difíceis eu tenho assim uma ideia que havia umas cenas com umas cascatas com lá difíceis e umas cenas no quarto que eu assim e Jesus calma calma Pedro calma é nervosíssimo e o cara mas adoro-a Débora mais duas vezes é uma mulher incrível é uma força da natureza do Porto tu o que é que eu ia dizer? tu depois voltaste lá à Tailândia depois voltei sim depois voltei mas foste àquele circuito ao circuito comercial que toda a gente turístico que toda a gente eu fui para adoro Bangkok que as pessoas detestam Bangkok as pessoas dizem que é a pior coisa quando volta a Tailândia Bangkok está só lá um dia não mas é dois, três não é para ficar mais tempo mas eu adoro adoro passear em Bangkok é uma cidade suja ok sim mas tem ali uma cena não é para viver é só para experimentar é só para experimentar é só para experimentar para ir lá ver como é que é e comer uns escorpiões é para ir lá experimentar outra cidade que adorei foi Nápoles Nápoles eu tinha lido o livro da Gomorra e quando cheguei a Nápoles lembro perfeitamente foi com a Sara estou a chegar a Nápoles e quando eu vejo o Porto de Nápoles que era o que eu tinha lido no livro sim estás a visualizar e vejo aquilo uma dimensão do cacete olhar para aquela merda e eu assim fome eu vou amar esta cidade e amei Nápoles estive lá também dois ou três dias pá e foi incrível onde é lá de moto com uma alta pá os gás são gangsters em Nápoles é assim muito gangsters três, quatro gás em cima de uma Nápoles tem uma scooter Nápoles faz-me lembrar sabes o que me faz lembrar Nápoles que eu adoro também que é Madragoa é assim é Madragoa eu adoro Nápoles adoro adoro passear na Madragoa e adoro Nápoles também adoro eu estive lá só de passagem e lá muito bem também e lembro-me de ver pá é como tu dizes é Madragoa é uma cidade chamada Madragoa João Xambel a escolher uma qual foi a tua tática favorita usada por concorrentes no Apanha Se Poderes sei lá a tática o que é que ele está a falar disso nada é que os concorrentes a Cristina fazia as perguntas lá em cima e eu estava cá em baixo com os concorrentes que entravam na gaiola para sacar os prémios a tática nem sei não havia uma tática não tenho uma tática favorita cada um era o que era era o que era traziam o que podiam era assim não havia nenhum orienta-te orienta-te se puderes pronto sushi alentejano olá Pedro Ruiz recente equipa queria só deixar um pequeno desafio o que escolheriam um ano o escolheriam um ano sem comer açúcar ou produtos com açúcar de fruta incluído e derivados ou um ano sem comer sal ou produtos com sal doces ou salgados basicamente é isso basicamente é isso é pá eu preferia não comer doces bom dilema é? é e isso um lambão preferias não comer doces? é preferia não comer doces passa sem os cachorrinhos do gazela vai ser uma francesinha vai ser um preguinho eu acho que em termos nutricionais o sal faz mais falta esquece isso não estou só do ponto de vista de saúde esquece esquece porquê não esquece não é esse o ponto de vista não 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 mas eu vou ver qual é que é qual é que é estamos a falar de um ano são 365 dias em que tu não vais comer ou açúcar ou sal ou produtos com sal e eu quero aqui estou aqui a lançar em cima da mesa Pedro se em termos nutricionais o que é que é mais importante eu acho que o mais importante é o sal faz falta nós devemos comer sal o sal é uma cena fixe não podemos ir abusar mas o sal faz falta já o açúcar é perfeitamente dispensável porque o açúcar normalmente é uma coisa processada sim o açúcar o açúcar também é se não for sal marinho o açúcar não faz falta nenhuma acho que o açúcar não faz falta nenhuma mas agora em termos de tens proteína com tens proteína doce tipo uma carne ou assim doce não não é uma proteína doce ou um hidrato hidrato tens tens batata doce mas não é doce não é e tens a própria da fruta não porque numa questão nutricional não é a questão não tens coisas saudáveis doce na perspectiva tens tanta fruta doce mas ele está a dizer justamente pois exato mas não conseguias só alimentar de fruta não mas aqui é tens que ter proteína qual é a base é proteína mas ele está a dizer eu posso continuar eu acho que a pergunta aqui é doce ou salgado eu gosto de filosofar o que é que é melhor para a nossa vida seríamos pessoas mais saudáveis seríamos mais saudáveis sem açúcar eu acho que é isso Rui Oliveira antes de mais grande abraço ao Pedro toda a equipa de Malupeleza Pedro aquela pergunta clássica como é que é ser portista em Lisboa pá portista em Lisboa porquê que tu és portista já agora já te has respondido várias vezes a isto é porque eu tenho é com gajo das paivas eu tenho quase 40 anos e vejo futebol desde os meus desde as paivas Pedro também mas repara tu não és das antas eu vejo futebol desde os meus 6, 7, 8 anos mais ou menos e desde essa altura até aos meus 20 25, 26 mais ou menos isto só deu porto e eu gosto de ver futebol e a equipa que jogava realmente de futebol era o Porto era o Porto é verdade isto é uma grande justificação isto é uma há uma altura da nossa vida que nós temos decidido quando temos pai 5, 6, 7 anos temos decidido Porto foi campeão europeu em 87 portanto tu querias estar com os campeões sim, queria estar com os campeões e o meu pai era do Porto ah pronto então há aí uma razão mas é a justificação que eu dou é esta tenho 40 anos pronto e neste tempo só deu pronto, eu sei, eu percebo e tem sido relativamente simples ser portista em Lisboa até há uns 5 anos esta parte estás a brincar comigo é mais difícil hoje ser portista do que é, hoje é um bocadinho mais difícil porque hoje em dia o Porto não tem não está com o vigor de outras épocas a esse nível sim mas a nível de represálias ou de competitividade não não os Sportingistas o que? então os Sportingistas os Sportingistas nunca se habituaram experimenta-se em Sportingistas nunca foram guerra a ver o que é que é difícil não, mas imagina ser portista em Lisboa o que o Porto sempre a ganhar não tinha uma grande dificuldade não é? com amigos meus mas é o que? claro, claro não havia argumento agora não agora é diferente o Gustavo Vieira por acaso é da nossa zona ele fala que que se lembra de um programa que tu fizeste onde visitaste que vai voltar acho que eu viagens à minha terra sim e a pergunta é qual é a tua relação com a Amara hoje? se você não está ativo na zona se passeias por lá tu ainda vives? não, eu vivo aqui perto do Jardins Lógico vou lá ainda agora falaste fizeste lá um sim, tive lá uma almoçarada pá, é giro é uma diferença aqui por Lisboa imagina vamos almoçar vamos quem é que vai? fomos uns 30 já nem sei quantos é que fomos e então houve um que se lembrou que havia um café em Paipiros uma espécie de um restaurante faz umas bifanas e não sei o que e que tinha um espaço atrás que daria para nós tomar na conta daquilo estarmos lá então ele falou com o homem do café que já não me lembro o nome mas também não ficámos amigos nós demos um euro a cada um um euro a cada um para usar a cozinha pá, ele recebeu para usar a cozinha do restaurante ficou aqui 30 euros 30 e tal nós depois demos-lhe mais depois juntámos dinheiro porque ninguém queria lavar a louça para ele arranjar uma pessoa para ele lavar a louça então vocês alugaram um espaço por 30 euros e de repente íamos estar numa parte onde tinha lá uns cenucas que era assim uma coisa meio fechada e depois vimos que estava que ele tinha uma zona exterior pequenina mas que dava perfeitamente para montarmos lá as mesas mas tinha lá uns cães e ele disse vá aqui não que está tudo cheio de cães e eu disse não limpamos isso limpámos aquilo e fomos para o Lá e aquilo foi vosso pá, foi mas acho que isso bem conversadinho que também conseguias aqui em Lisboa mas isto não existe aqui achas? bem conversadinho o que eu acho é que a malta aqui em Lisboa e mesmo as pessoas que nasceram e cresceram aqui em Lisboa não têm essa essa relação com imagina de repente vamos para lá em Paipiros o café do não sei o quê vamos para lá estás a ver? vamos jogar à bola alugar um bocão nós ali fazemos o que nós queremos aqui é diferente eu sou muito agora do outro sabes que agora moro na margem sul da própria margem sul moro ali para os lados de Sesimbra como eu costumo dizer está a ver margem sul na margem sul da própria margem sul mas eu vivo basicamente em Lisboa eu vou para lá dormir eu vivo em Lisboa e durmo ali do outro lado portanto eu tenho aqui uma relação muito próxima com Lisboa mas eu muito possivelmente isto bem conversadinho arranjo-lhe um café no Lumiar ou um café em Benfica um café sim mas não é uma realidade que eu conheça pois a questão é essa eu conheço o centro de Lisboa por isso é que eu estou eu quando digo Lisboa é a zona onde eu vivo pois não é não são Benfica já é um bocadinho a regra já é um bocadinho exato acho que há aí bairros ou até mesmo na madrugua vai-se a madrugua então isso aí há de certeza aí é de certeza não é? há de certeza foi um bocado injusto agora mas sim eu percebo que é mas é mais fácil ali estás em casa ali estás mais em casa até a campos Teixeirinha e agora é que vamos estava a ver que nunca mais vinha uma pergunta sobre a Cristina então mas é agora Teixeirinha como foi trabalhar com a Cristina e se isso foi uma boa rampa de lançamento para trabalhares a solo abraços para todos muito se especulou e se inscreva no canal 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 Obrigado.